Presidente, é por conta desses seus encontros, da sua visita à Rússia, dessa intimidade que o senhor relatou com o Putin, que o senhor vai manter essa neutralidade em relação ao que está acontecendo na Ucrânia e a iminência de ter um massacre com civis? Você está exagerando a palavra massacre. Não, mas é uma pessoa que não entra nem daquele jeito é massacre. Não há interesse, eu entendo, por parte de um chefe de Estado como da Rússia, praticar um massacre onde quer que seja. Ele está se empenhando ali em duas regiões do sul da Ucrânia que, em referência, em mais de 90%, em média 90% da população quer se tornar independente, quer se aproximar da Rússia. É isso que está acontecendo. Desculpa a minha ignorância em termos militares, mas o senhor acredita que equipamento de guerra utilizado não seria isso? É que equipamento de guerra é para matar, sabe disso aí, tá? E daí sempre fala o quê? O presidente faça isso, faça aquilo? E assim que você, como o Zelensky, que é o comediante que foi eleito presidente da Ucrânia, eu acho que o povo confiou nele traçar o destino de uma nação. Confiou no comediante no destino de uma nação. Ele deve ter o equilíbrio, segundo a população ucraniana, para tratar esse assunto. Tanto é que ele já aceitou o conversão. Então, o senhor não condena as ações do CUT? Olha, eu não tenho... Eu vou esperar o relatório, como vai ser aqui, o projeto de resolução, para emitir a minha opinião. Já adiantei, trabalhei juntamente, trabalhando com os Estados Unidos, ativamente, no primeiro projeto de resolução. Lá não tinha nenhuma palavra... Tinha, passou, deixou ele ter a palavra condenação. Vai ter um monte. Olha, pessoal, uma decisão ganha. Você pode trazer sérios prejuízos, mas não é econômico, não. E é grave também, sério prejuízo para a agricultura no Brasil. E quando se fala em agricultura, fala-se em alimentação, para nós e para o mundo. Você já sabe, já disse, cada cinco pras de comida aí fora, um é produzido pelo Brasil. Ninguém quer agravar essa situação, tenho certeza, tenho convicção, né, que o senhor presidente Putin e o presidente da Zelensky, da Ucrânia, vão chegar a um consenso ali, a um acordo nos próximos dias, talvez, nas próximas horas. Tchau. Tchau. Tchau.